Qual é o melhor alimento do mundo que existe para manter o seu cérebro jovem, ativo, com você, com todas as funções cognitivas preservadas, memória, atenção, concentração, aprendizagem? Hoje é muito comum receber aqui no meu consultório pessoas reclamando de que o seu cérebro não está funcionando direito, de que a concentração não está legal, eu leio o negócio e não consigo aprender. E como eu trabalho muito com essa parte de neuronutrição, é comum as pessoas me perguntarem, doutor, qual que é o alimento que a gente pode utilizar que tem essa função de manter esse cérebro ativo, esse cérebro funcional? E a minha resposta para as pessoas sempre é a mesma. Existe um produto no mercado ridiculamente barato, é assim ó, Você não vai encontrar na farmácia nada que chegue nem aos pés do que o cacau em pó faz. Mas aí a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Primeiro cuidado importante, o cacau, gente, ele é muito, 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 muito bom para o nosso cérebro. Quando eu estou frisando muito aqui, é cara, você não faz ideia da capacidade antioxidante que esse cara tem, da quantidade de ferro, de magnésio, de potássio, de tudo que é importante para o cérebro poder funcionar. Isto aqui ó, baratíssimo, ridiculamente barato. Esse carinha aqui, pesando 100 gramas, na minha loja virtual, não custa mais do que 5 reais. É ridiculamente barato. E a ação que ele tem sobre o nosso cérebro é incrível. Mas qual é o primeiro cuidado que a gente tem que ter? Você associa cacau a chocolate. Isso é um problema? Porque o chocolate tem pouquíssimo cacau e o que tem ali está cheio de elementos hidrogenados, que são as piores coisas que você pode imaginar em termos de funcionamento de intestino. Então nós estamos falando de cacau em pó, ok? Vou fazer um desafio aqui para você, que é desafio a energia mental total, para você perceber o quanto isso aqui é poderoso, tá? Você vai pegar uma colher de cacau em pó, de manhã cedo, em meio copo de água morna, vai misturar e vai tomar de manhã cedo em jejum, junto com uma colher de açafrão, todos os dias. Para você ver o poder que esse cara tem na sua vida. Segundo, o cacau que você vai usar tem que ser um cacau alcalino. O que significa isso? Que ele é mais atraente para o corpo, que ele é mais fácil de fazer digestão, ele não tem tanta acidez e ele entra mais fácil no nosso sistema nutricional. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar esse cara aqui, você pode clicar na minha loja virtual aqui em cima, link da minha bio, vai comprar 5 pacotinhos desse e vai pagar pouquíssimo, vai dar mais ou menos 20 reais, em torno disso mais ou menos, tá? E vai fazer o desafio e vai voltar aqui e vai me dizer como é que você está se sentindo.